Tá preparado? Então vamos ouvir esse testemunho da irmã Sandra, a irmã Sandra lá de Santo Amaro, São Paulo. Vamos ouvir. Pai Senhor, pastor Isaías Santos, sexta-feira de madrugada, uma hora da manhã eu acordei com muita dor em cima do meu coração. Tinha alguma coisa me apertando, sabe? Uma coisa me apertando e aquela dor tava me incomodando, que tava até tirando o meu fôlego, sabe? E aí eu orei a Deus, né? Pra Deus repreender este mal. E eu dormi, quando foi quase três horas da manhã eu acordei de novo com a mesma dor. E eu tô nessa campanha de setenta dias de oração. E quando eu orei, eu senti, eu orei junto com o irmão, né? Nessa oração, setenta dias de oração. E ali eu comecei a expulsar junto com o irmão na oração, sabe? E eu senti uma ansa de vômito muito grande, só que eu não cheguei a vomitar. Aquela ansa horrível, aquela ansa horrível. E aí eu falando pra Deus me curar daquela dor que eu não tava aguentando. E depois da oração, eu deitei e dormi. Quando foi no outro dia, eu estava bem, graças a Deus. Então, eu quero dizer para o irmão que o Senhor, que Deus, está nessa campanha. Que eu recebi a minha cura. Eu achei que eu ia até morrer. Uma dor terrível, terrível. E diz que não tem dor no coração, né? Diz que ninguém sente dor. Mas eu senti essa dor em cima do meu coração. Eu quero dizer para o irmão que eu estou nessa campanha. E eu vou até o final, em nome de Jesus. Porque eu sei o que o Senhor já preparou pra todos que estão nessa batalha, nessa campanha. Deus abençoe o irmão. Eu sou aqui de Santo Amaro, São Paulo. Deus abençoe o irmão. Fique na paz. Estamos orando pelo irmão, pela sua esposa, suas filhas e pela gestação. Tá bom? A família do irmão está em nossa oração. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Sandra, lá de Santo Amaro. Paz do Senhor Jesus, pra ti também. Grande a sua fé. Como nós falamos hoje à tarde, na pregação de hoje à tarde, que é a fé da pessoa. Nós lemos um versículo que mostra que Jesus é pra você conforme a sua fé é para ele. O homem disse, né? Chegou até Jesus. Ele queria ver. Jesus colocou o dedo no olho dele e ele foi curado, passou a ver, por causa da fé dele. A mulher chegou até Jesus, tocou na orla de Jesus e foi curada. Jesus disse, quem me tocou? E disse ela, ela disse, foi eu. Jesus disse a ela, a tua fé te salvou. E temos outros vários exemplos na Bíblia, de que a manifestação da fé misteriosa, mostrada a Cristo, ao poder de Deus, como Paulo escreveu também, nós lemos isso. Paulo escreveu, para que a vossa fé não seja posta em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, você não precisa de amuletos, objetos, coisas tangíveis para receber o milagre de Deus. Somente a sua fé em Cristo Jesus, em Deus. O próprio Jesus disse, tem desfé somente em Deus. Deus abençoe a fé da irmã Sandra também. Ela disse que, ela disse que numa madrugada ela estava com muita dor na altura do coração. De tal forma de tirar o fôlego, tanto que ela achou que ia morrer por causa dessas dores na altura do coração. Ela levantou, fez uma oração. Depois de algumas horas, sentia ainda essas dores. Mas ela disse que está nessa campanha de oração. Essa campanha de 70 dias de oração. E da mesma forma, ela voltou a orar as orações expulsando o mal. E ela disse que teve ânsia de vômitos na hora daquela oração. E foi acostar, foi deitar. E ao levantar, ao amanhecer, já não tinha mais essas dores na altura do coração. Que Deus abençoe a sua fé. Por quê? Porque a tua fé alcançou o milagre de Deus na sua vida. Graças a Deus. Louvado seja Deus na sua vida. Continua firme nesta fé. E eu recomendo a vocês também, a entrarem nesta campanha também. Você que ainda não está nesta campanha. Isso. Entra na campanha. Faz as orações. Ore conosco. Você vai ver Deus operar na sua vida. Não por mérito. Não por objeto. Mas sim pela sua fé em Deus. Glória a Deus. Eu quero te pedir também. Para você recomendar outras pessoas. Esses vídeos de orações. Essas campanhas de orações. Para que as pessoas venham fazer. Agora mesmo. Ainda falava com a minha esposa. Nós aqui da Academia Águias de Oração. Nós temos um mandado de Deus. Qual é o mandado de Deus? O mandato. Melhor dizendo. O mandato de Deus. É fazer com que vocês. Todos. Todos venham. Aprender. Levantar em orações também. Levantar-se em orações também. Por isso que eu sempre falo. Repete. Repete essa oração. Eu coloco aqui na tela. Para ficar fácil para você repetir. Está entendendo? Se não. Se eu não quisesse que você repetisse. E só dependesse da minha oração. Eu nem colocava aqui o meu rosto. Eu só deixava aí. A tela aí. E aí você ia só. Com fono de ouvido assim. Ouvindo as orações. Né? Tem gente que gosta. Só de ouvir orações. Mas não é o nosso mandato. Da Academia Águias de Oração. A Academia Águias de Oração. Tem a responsabilidade. De fazer você se levantar. Da cadeira de roda espiritual. E começar a caminhar. Com suas próprias pernas. Oração e jejum. Amém? Deus abençoe você. Se você gostou do testemunho. Deixe o seu like. Se você gostou do canal também. Se inscreva no canal. Em nome de Jesus. Nós vamos ficar muito agradecidos. Tá bom? Já estou agradecido. Por você que já fez isso. Deus abençoe.